Já pensou em ser autor de uma história? E mais ainda, ver essa história sair da imaginação para as páginas de um livro? Foi exatamente isso que aconteceu com as nossas crianças da Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes, no Jardim Margarete. A equipe inscreveu a unidade para participar do projeto Estante Mágica, onde foram contemplados de forma gratuita com o processo de criação dos projetos. Do G4 ao quarto ano, foram 466 livros digitais disponibilizados pelos trabalhos dos alunos. A responsável por inscrever a escola e mobilizar toda a equipe foi a coordenadora pedagógica Fabiana Ribeiro, que encontrou na tarefa uma forma de encantar toda a comunidade escolar com a leitura e, mais ainda, aprender onde estavam os pontos a serem trabalhados na unidade. Durante todo o processo, a gente verificou muitas das fragilidades dos nossos alunos e muitas potencialidades também. Então, a gente já começou fazendo as intervenções nesse ano e a minha atuação junto aos professores foi de orientar mesmo, nesse sentido. Se eu percebo uma fragilidade, então qual é o meu papel? Trabalhar em cima daquela fragilidade. Então, a gente já começou fazendo essas intervenções e pensando o planejamento para o próximo ano, onde ficou claro a importância da leitura, o quanto os nossos alunos precisam estar aí dentro do mundo da leitura, com contato com os livros, para poder tornar isso mais acessível para eles. E todo o processo, além de potencializar as ferramentas pedagógicas, também uniu as famílias à comunidade escolar. Os alunos fizeram uns desenhos orientados pelos professores em folhas enviadas pela plataforma e, no final do processo, o livro digital ficou disponível de forma gratuita a todos. Para esta missão, uma das professoras responsáveis foi Rosimar Pimenta, que contou como foi acolher esse desafio para as salas de aula. Mas aí, conversando, instruindo, começamos a mostrar um livro para eles que a gente já lia, lembrar algumas coisas que a gente já falava sobre título, sobre desenho, que o desenho tinha que casar com a história. Já os nossos alunos, ou melhor, autores, descobriram uma lição de casa que foi muito aprovada. Eu comecei a pensar e saiu da minha mente, foi indo, foi... Minha imaginação foi voando. Fui vendo tudo e foi muito legal, esse preparo do livro e tudo. A história eu criei da minha cabeça. O tema foi a escolha do meu nome. Eu sempre quis fazer um livro, sempre quis falar tudo o que eu botei no meu livro. Fui. 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 Fui.